Quero que você saiba que estou muito decepcionado com você. O Ezequiel me disse que... você se comportou feito um covarde. E quero que seja a última vez que você desobedeça uma ordem minha. Ficou claro? Eu... eu prefiro... não ter... nada a ver com isso, Pedro. Eu... eu... eu não quero continuar trabalhando com você. Comigo não, fofinho. O trabalho comigo é muito diferente. Muito diferente. E... você está nessa comigo. E a única maneira que você tem para sair... é dentro de um caixão. Sinto muito por você, fofinho. Mas não pode se arrepender. O que que foi, fofinho? Vai começar a chorar que nem a sua irmã, é? Não comece a militar como ela. Bora daqui. Bora daqui! Também quer falar com a Maria Zamudio, senhor? Não. Deixa ela trancada por alguns dias. Ninguém pode saber que ela está com você. Como quiser, senhor. Boa noite.